Te conheci, foi na biqueira Fiquei logo apaixonada Eu te vi, foi na biqueira Fiquei logo apaixonada Eu te vi, foi na biqueira Fiquei logo apaixonada Puta que pariu, sua piroca é o fuzil Puta que pariu, sua piroca é o fuzil Bota na checa, bota na checa, bota na checa Luiz Pagodão, Mundo Net Bota na checa, bota na checa, bota na checa Ai, ai, ai Cego rasta, moleque, vai, 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 vai Ela gosta de envolvido, que te pega e te machuca Cê gosta de envolvido, que te pega e te machuca Machuca, pai pequinha, machuca Machuca, xarequinha, machuca Machuca, pai pequinha, vai, 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 que isso, moleque Machuca, pai pequinha, machuca Machuca, xarequinha, machuca Machuca, vai, vai, vou machucar, não vai, 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 vai Eu, eu vou machucar, que isso, vou machucar Que isso bebê, vou machucar, rastralove no comando, é o peste, que isso? Eu vou machucar, eu vou machucar, vou machucando, vou machucando, segue o rastralove, eu já fui Viagem na onda, rastralove é o peste, bebê Estudia no Portela, Silvani gosta dessas coisas Agonia no paredão, é o rastralove E é o peste, é lá gritando Andaram gravações, aquelas coisas, pô Vai, e é o peste, fala pra mim, moleque, vai Ai my god, fode, ai my god, fode, ai my god, fode Ei moleque, que isso, que isso? Vai, fode, 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 ela gritando Eita! E fode, 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 f agonia no paredão é o rasta love mulher e é o pé gelar gritando agonia no paredão é o rasta love fala pra me ouvir mole fala fala vai vai ai my god fode ai my god fode ai my god fode cego rasta vai 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 e fode 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 e fode 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 vai 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 Chego rastelou, eu vejo o cast, aquelas coisa porra que isso não gosta Viajei na onda pra fazer treinamento, estudando em Portela Cheguei no para e i down, me bati com os menino Mandei buscar, mandei buscar o pino Cheguei no para e i down, me bati com os menino Mandei buscar, vai, 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 vai Oi, cadê o pino, cadê o pino? Cadê, cadê, cadê o pino? Cadê o pino? Cadê o pino? Cadê, cadê? Cadê o pino? Cadê? Cadê o pino? Cadê? 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 Cadê o pino? Cadê? É assim, é assim, é assim, não... Nós pagodão. Quero ver se você aguenta... Vou pegar de 50! Vou pegar de 50! ETA! Vou pegar de 50! Vou pegar de 50! Lo dico? Vou pegar de 50! Vou pegar de 50! Peguei os de 50! Deu pra mí, nem pra voce! Cheguei no paredão, me bati com os meninos Mandei buscar, buscar o pino Cheguei no paredão, me bati com os meninos Mandei buscar, vai, vai, vai Ô, cadê o pino, cadê? Parabão sem serteiedimento Cadê o pino? Cadê o pino? Cadê o pino? Cadê... Cadê o pino, cadê o... Segue o racho, segue o racho não corre Monta o ataque seu viking Viagem na onda Segue o rastro na viola, aquelas coisinhas Rastro a love é o peste, vem assim Tomei uma abordagem Eu não gostei Tomei uma abordagem, porra Eu não gostei Fazendo aquelas perguntas que eles fazem toda vez Fazendo aquelas perguntas que eles fazem toda vez Que pó branco é esse? Se não está escorrendo Que pó branco? Barbosa e desredimento Eu trabalho com gesso Trabalho com gesso Alô, gemido, aquelas coisinhas, porra Depois do Bento Eu trabalho com gesso Eu trabalho com gesso Trabalho com gesso, porra Vai, eu trabalho com gesso Eu trabalho com gesso Alô, alô, Marquinho Essa, eu trabalho com gesso, vai Trabalho com gesso Eu trabalho com gesso Gente do cr Welcome gosta, porra Eu trabalho com gesso Segue o rastro, segue o rastro, vai, vai Tá passando na pista os menino que trafica Ela já tá sentando fazendo o saldo Kika Ela já tá sentando vai 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 Kika 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 K Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem.